Vem escolher o seu retrátil Plenitude com 70% de desconto em 10 vezes sem juros. Você escolhe, são várias opções, com ou sem caixa. Somos fabricantes e personalizamos pra você. Escolha a medida, tamanho e cor do seu sofá. São mais de 300 opções. E os retráteis tem pegada de mão exclusiva a Plenitude. Fechou, travou, ele não abre mais, não escorrega. Vem pra Plenitude aproveitar 70% de desconto e garantir o sofá dos seus sonhos.